Da cidade de Reduto, durante uma blitz policial, acabaram abordando um veículo VW Gol e perceberam um nervosismo exacerbado daquele condutor e viram que ele estaria ali com um volume não muito comum dentro da calça. Ao realizarem a busca pessoal, acabaram encontrando 118 microtubos com cocaína. Esse indivíduo aí confessou que comprou essa droga em Belo Horizonte. Seria oriundo da cidade Espera Feliz, onde realizaria a venda daquela droga. E foi apreendido também, junto com ele, um facão que se encontrava no interior do veículo. Fala desse combate constante das drogas da nossa região. Mais uma boa ocorrência, mais um prejuízo para esse traficante. Foi tentar a sorte buscar essa droga em Belo Horizonte, interceptado em Reduto, preso em flagrante.